E aí vocês meus amigos que estão acompanhando aí a nossa live Chegou o momento de revelar a grande surpresa para cada um de vocês Pessoal, eu estou muito feliz Não é o aniversário do canal Mas eu estou preparando aqui uma grande surpresa para vocês Vamos revelar então? Aqui, uma delas é essa aqui pessoal A camisa do canal mais rápido Essa camisa aqui Aqui, a logo do nosso canal O meu nome A marca aqui do Youtube Essa camisa aqui Mais Esse boné aqui pessoal, olha Esse boné aqui Aqui a nossa logo Não sei se está enquadrando legal aí Mas esse boné aqui E mais essa caneca aqui É um kit pessoal Esse kit pode ser seu Vamos lá Eu gostaria de estar dando a cada um de vocês Mas O custo é caro Então nós vamos fazer o seguinte Eu vou ler uma promoção que todo mundo pode participar E essa promoção foi inspirada num grande guitarrista brasileiro que se chama Roger Frank Então o que a gente vai fazer? Aqui nos comentários desse vídeo Você vai lá E coloca Estou enganjado na promoção mais rock Tem que botar exatamente isso Estou enganjado na promoção mais rock Deixa lá o seu comentário com isso Você vai chamar mais amigos para comentar no seu comentário Tá ok? Você vai lá Deixa seu comentário Eu vou visualizar Vou dar o coraçãozinho Sendo que seus amigos têm que fazer comentários embaixo do seu comentário Ok? Vamos ver aí no final O final vai ser no dia 30 do 11 30 de novembro A pessoa que tiver mais número de comentários dentro do seu comentário Vai ganhar esse kit Tá legal? Então ó Tem que ter Lá ó O seu comentário Comentários de seus amigos Ah, e outra coisa Peça aos seus amigos para se inscreverem no canal Tá ok? A gente aqui vai estar monitorando isso Então tem a camisa Tem o boné E tem a caneca Tá? A caneca está até personalizada com uma mensagem aqui Eu vou estar colocando aí para vocês Tá legal? A arte aqui para vocês E detalhe pessoal Logo depois dessa promoção aqui Nós vamos estar disponibilizando Essas camisas que vocês estão vendo agora Tá ok? Tá ok? Todas as camisas Das thumbmail Que nós fizemos para o nosso canal Vão estar disponíveis à venda Tá bom? Nesse momento vai estar aparecendo um número exclusivo Exclusivo Para a venda de camisas Os interessados Os interessados Vamos adicionar Nós estamos criando as artes Tá legal? Mas se você quiser Não tem problema Você pode chegar Pedir para a gente Pedir para a gente Faz Fazemos Comentário Comentário Colocar os comentários Dentro do seu comentário Tá legal? Tá legal? Aí você já está participando automaticamente Tá bom pessoal? Essa é a surpresa Para não ser injusto Para não ser injusto de fazer um sorteio Tá? Eu peguei essa carona aí No vídeo do Roger Franco Tá legal? Eu achei bacana Já que vocês estão junto com a gente Isso aí é moleza para vocês Pedirem a seus amigos Para se inscreverem no nosso canal Comentar embaixo do seu comentário E no final No dia 30 de novembro Nós vamos estar Somando esses comentários Quem tiver O maior número de comentários E as pessoas se inscreverem No nosso canal Esse kit é seu Tá legal? Ó Não se esqueça Divulga também Lá no Facebook Tá bom? Ah Uma coisa que podem me perguntar Marcelo Mas se o meu amigo Quiser também entrar nessa promoção E ele se inscreveu lá Ele botou Lá nos comentários Embaixo do meu comentário É simples Se ele gostou Desse kit aqui É só ele abrir um comentário Ele vai disputar com você Né? Mas é só ele abrir um comentário E as pessoas Vão ter que colocar Os comentários Embaixo do comentário dele Tá bom pessoal? Então vamos voltar aí pra live Que tá show de bola E aí E aí E aí